Vai começar o novembro azul e a Fundação Secom faz um cadastro para consultas gratuitas com urologistas. A meta é prevenir o câncer de próstata. Quem tem os detalhes é Fred Rocha. O evento vai ser realizado no dia 11 de novembro. A reserva de vagas vai ser nos dias 27 e 30 desse mês. Serão disponibilizadas consultas de urologia gratuitas e também com exame de PSA. Quem vai nos dar mais informações é o diretor-presidente aqui da Fundação Secom, Marcos Rizzi. O que essas pessoas precisam fazer, esses homens, para conseguirem ter acesso a essa consulta, diretor? Certo. No mês de novembro azul a gente faz essa campanha em relação às ações para o combate do câncer de próstata, que é um câncer de maior incidência na população masculina, tanto no Amazonas quanto no Brasil. Então, esse ano a gente vai fazer a avaliação de 150 homens. No dia 27 e no dia 30 nós vamos estar distribuindo as senhas aqui na Fundação Secom, no setor de imprensa, que vai ser realizado no horário comercial. A partir de quantos anos? O público-alvo vai ser a partir dos 45 até os 70 anos. Quem tiver já um exame pode trazer para ajudar, né? Sim. Quem já tiver um PSA recente, a gente pode trazer para a consulta, porque a gente aproveita e faz o exame comparativo com o PSA atualizado. Ok, diretor. Muito obrigado pelas suas informações. O câncer de próstata é o que mais atinge os homens. Segundo o Instituto Nacional do Câncer Inca, ligado ao Ministério da Saúde, este ano, 2017, deve terminar com 520 novos casos da doença, só aqui no Amazonas. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred. Olha, com a chegada do Halloween, muita gente tem procurado caprichar nas fantasias e nas maquiagens, para que fique tudo real, assim como os famosos personagens dos filmes de terror. Mas alguns lojistas do centro, aqui da capital, ainda não alcançaram a expectativa das vendas de acessórios para essa data comemorativa. O Halloween é a comemoração do Dia das Bruxas. Muita gente gosta de caprichar para comemorar o dia 31, e uma boa maquiagem realmente ajuda no figurino. Um trabalho muito bom. A última maquiagem que ele fez para mim, eu peguei uma imagem qualquer na internet e mostrei, eu quero essa. Ele simplesmente pegou e montou rapidamente. Márcio faz esse trabalho, mas acrescenta algo diferente na maquiagem. Ele também usa prótese de látex para dar mais realidade ao personagem. Quando eu fui trabalhar com isso, eu pesquisei qual era a maquiagem que trabalhava aqui em Manaus. E aí eu vi que essa maquiagem teatral já é muito utilizada, de pinturas, para os grandes profissionais que tem aqui na região. E eu quis trabalhar com uma coisa diferenciada, para não ser só mais uma, queria ser um diferencial aqui. Então, foi quando eu busquei essa questão das próteses, me especializei nessa área. Algumas maquiagens podem demorar até oito horas para serem produzidas, mas essa do Coringa, que ele fez em Rafael, durou 15 minutos. E olha, é fácil de fazer em casa. Hoje em dia, até com essa chegada desse material chinês, que chegou aqui para Manaus, você consegue até conseguir um material mais acessível. Claro, você tem que pesquisar qual material você vai estar utilizando, entendeu? Um clã, um banqueque adequado, que depois não vem fazer, até usar algum material que venha irritar a sua pele. Esse trabalho pode custar até 100 reais, dependendo do personagem que o cliente quiser para a maquiagem. Mas para caprichar de verdade, além da maquiagem, as fantasias também não podem deixar a desejar. E aqui em Manaus, as pessoas que gostam de comemorar o Halloween, tem várias opções. Nesta loja, no centro da cidade, são mais de 200 modelos de fantasias. Nós temos acessórios bastante para quem não quer gastar muito, chapéu, adereços de mão. Nós temos uma variedade muito grande de acessórios. Os clientes têm procurado mais as fantasias de caveiras e de bruxas. Eu estou atrás de fantasia de bruxa. Por que de bruxa? Porque eu gosto muito, desde pequena eu gosto muito dessas coisas. Eu já pensei de bruxa também e de vedete. A gente tinha combinado de fazer, sabe de vedete? A gente tinha combinado, mas estava procurando aqui. Os preços das máscaras vão de 28 reais até 110, chapéu de 25. E as capas também têm saído muito. Mas apesar da variação de adereços e preços, as vendas ainda estão abaixo do esperado. Eu espero que até o final do mês, que é o dia das festas, 28, 30, dia 2, dia 1º, aí eu estou esperando que melhorem as vendas. Apesar disso, o que vale nesta data é comemorar com muita criatividade. O Jornal do Tempo termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 17h20. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí